a galera do canal diego e gabriel gamers para vocês aqui fazer um vídeo bem rápido e bem útil para vocês uma notícia que tá bombando o mundo dos games que vou trazer aqui para vocês mas antes não deixa não esqueça de se inscrever no nosso canal curtir comentar e compartilhar nossos vídeos nossas lives que isso vai ajudar mais bastante do canal e de um game beleza galera e qual é a notícia a notícia é o seguinte galera eu anotei aqui nesse caderninho e vou falar para vocês o que é a notícia que está bombando o mundo dos games e eu tô trazendo para vocês bom a gente coisa que tá bombando é que a xbox junto com a marco soft comprou a activision e a blizzard meu deus do céu comprou logo a activision ea blizzard quanto foi de game que xbox comprou a brisa o preço que eles pagaram foi 70 milhões muito dinheiro e tá sendo a compra mais milionária mais cara do mundo dos games galera então essa é a notícia que a blizzard e a activision foi comprada pela xbox e ou seja galera vocês podem ver pode ser que o próximo diabo que é da blizzard seja exclusivo xbox pode ser pode ser pode ser também outro jogo top 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 da blizzard warcraft também pode ser exclusivo xbox o próximos meu deus do céu velho um starcraft mano outro também que pode ser que seja exclusivo que é também da blizzard já pensou galera a xbox isso só mostra que a xbox tá querendo crescer cada vez mais no mundo dos games já pensou galera essa franquia coffee dutch que é da activision virá exclusivo da playstation da xbox como que a playstation vai reagir sem 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 coffee dutch coffee dutch só na xbox é bombástica né e essa franquia maravilhosa também que é da activision que é o do tony hawks meu deus do céu a blizzard e a e a e a activision tem muitos jogos bom top galera já pensou um que era para ser mascote da sony da playstation que fizeram para concorrer com mario e sony que virá um exclusivo xbox a sua maior concorrente da atualidade e aqui já pensou crash virá um exclusivo xbox que cara que vai ser a xbox a playstation já pensou galera galera já pensou muitos jogos que era dessa daqui da playstation e para xbox mano muitos jogos que estava na xbox na playstation só fica na xbox meu isso mostra que a xbox tá pensando lá no alto tá pensando em só em crescer a xbox tá querendo crescer cada vez mais no mundo dos games com isso pode ser eu eu acho galera uma opinião minha de jogo gamer eu acho que como a xbox não não liga muito para exclusividade ela pode deixar calfidante pode deixar tony hawks pode deixar crash ou até próprio diablo um warcraft o starcraft que seja ficar também na playstation para eles lucrar mais com isso é o caso que fizeram com porque eu penso nisso porque eles fizeram isso com o minecraft o minecraft foi comprado a mojango pela xbox todo mundo sabe e a mojango é é um uma empresa que faz o minecraft o ponto e eles fizeram o que deixaram para todas as plataformas perto eles querem ganhar dinheiro com isso e também quem ganha galera somos nós gamers com essa compra porque pode ser nós que ama jogar consoles pegar um xbox aí vocês vão ver na game pass lá que vocês paga paga lá uma um preço sim para fazer um preço simbólico e tem lá o diabo o crash tony hawks e calfidante e entre outros aí já pensou é galera então com essa notícia eu vou falando para vocês aqui que foi isso galera a xbox comprou a blizzard e a macrosoft comprou a blizzard e comprou a activision por 70 milhões e essa é a notícia de diego gamer que eu queria atualizar para vocês aí e essa é uma notícia que tá bombando bombando bastante aqui no mundo dos games e eu o jogo de um game não poderia deixar de não falar dessa notícia para vocês games valeu não esqueça de escrever nosso canal se vocês não for inscrito curta comenta e compartilhe nossos vídeos nossas lives que é vídeo gamer falando com vocês e até a próxima é é é é é é é